No ponto. Só falou que o som tá muito baixo ainda. Vou aumentar um pouquinho o som daqui a pouco. Apareceu o Taco. Movimentando esse aqui contra o Steel 2K. Mas não teve combate direto. Amentei um pouco mais o som. O Coldzira deve primeiro. Vai levar mais um. E o Steel 2K. Coldzinha três balas pra cima dele. Puxou a USP e garantiu a alinhação. 2x1 SK. Então vocês recebem aqui uns feedbacks. Sobre uma caixa rosa. Uma caixa vermelha aí na tela. Que eu não faço ideia do que se refere. Já foi consertado. Então mandaram mais um. Tem o Tchutchucão. Tem o Grande Escapudo. E tem a Wild Magic agora. A Wild Magic. Tem essa line aí. Cachorra da Cloud9. Já falou aí. Tô mandando aqui também um beijo pro amor da minha vida. O Eduardo. Fala que eu estou morrendo de saudades do meu neném. Que isso, Caíque. É isso aí, Eduardão. Caíque tá com saudade do neném dele. Muito bom, muito bom. Olha só agora o Feira. Avançadaço, né? Tá perdido no mundo. Tem jogado nas costas dele. Levou o primeiro. Se virou. Vai buscar o rush. E levou o Taric sem querer. Vai tentar levar mais um. Não deu. E o Ultimate vai sozinho agora. Tentar fazer o estrago que pode. SK vai confirmando o terceiro round. Exatamente. 3x1 SK. Duvido o Feira tentando matar o segundo jogador.